Fim da novela, Suárez vem a público e esclarece toda a sua situação com o Grêmio. Tricolor também teve jogo neste final de semana e ficou no empate em 1x1 contra o Goiás. Eu não posso parar um mês. Se eu me comprometo, eu me comprometo a jogar e a treinar, porque senão eu sinto que estou mentindo ao clube. E ainda hoje, Eduardo Cudê segue sem vencer desde o seu retorno ao Internacional. Agora, o foco é a Libertadores e o Inter tem partida decisiva contra o River Plate. É isso aí. Fala, Rafael. Boa tarde, Rafael Rezende. E aí, hein? Tudo certo, Rafael. Boa tarde para você. Todo mundo que está acompanhando. Fala, Rio Grande. Aniversário antes do dia aqui. Parabéns pelo teu aniversário. Cadê a música aí, Arthur? Tem música de seu aniversário antes ou não? Olha aí, ó. Temos. O pessoal está afiado aí nessa segunda-feira. Rafa, parabéns aí. Muito obrigado. Muita saúde, muito dinheiro no bolso, que é importante. Saúde para dar e para vender. Aqueles clichês de todo mundo fala, tá? Mas é o seguinte, cara. Aproveita o teu dia aí. Quantas primaveras, hein? 23. Um jovem moço, digamos assim. Um jovem. Um jovem jornalista. Hoje eu estava andando com a camisa para dentro da calça. O pessoal estava me chamando de velho, né? Pois é, viu? Está ficando velho já com uns... Complicados. Com os cacuetes, né? Com o preconceito que as pessoas têm aqui. Tá, é o seguinte. Mas olha só, vamos para o que interessa aqui falar de esporte. Porque ontem não deu, né? Não deu para o Grêmio. Empate de um a um. Lá na Serrinha. Conta para a gente aí. Isso, Rafael. O Grêmio... No final de semana, em geral, não foi bom para a dupla granal, né? O Inter perdeu em casa. O Grêmio empatou para fora de casa. A gente vai conferir na matéria mais sobre como foi o jogo, como foi esse empate em um a um. Que no final foi bom para o Grêmio. O Grêmio empatou o jogo nos acréscimos. Mas o resultado dentro de campo, o desempenho, na verdade, não foi muito legal, não. Precisando de uma vitória para reassumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou em campo na noite do último domingo com uma série de desfalques. Kahneman, Carbagio, Reinaldo e Cristaldo estavam fora do jogo. E Renato mexeu na estrutura da equipe. No primeiro tempo, não deu certo. O Grêmio não conseguiu finalizar nenhuma bola a gol. E como o Goiás também não fazia um bom jogo, a partida foi lenta e sem criatividade de ambas as equipes. Na segunda etapa, o jogo não melhorou em qualidade. Porém, mais chances foram criadas. Renato abriu mão dos três zagueiros e colocou Ferreira em campo. Mas foi Matheus Babi, que também entrou nos 45 minutos finais, que abriu o marcador para o time da casa. Aos 33 minutos do segundo tempo, de cabeça, Goiás 1 a 0. Depois do gol esmeraldino, o Grêmio tentou fazer o famoso abafa. O Goiás poderia ter, inclusive, ampliado mais uma vez com Matheus Babi. Mas a bola bateu na trave. E se teve bola na trave para o Goiás, também teve para o Grêmio. No chute de Ferreira, ela teimou em não entrar. Quando tudo se encaminhava para um empate, foi também de escanteio que o Grêmio igualou o marcador. O garoto André Henrique, aos 48 minutos do segundo tempo, deu números finais para a partida. Goiás 1, Grêmio também 1. O garoto marcou o seu segundo gol com a camisa gremista. Após o jogo, Renato avaliou a atuação da sua equipe e disse que sim, o Grêmio não foi muito bem. E, além de tudo, muitos desfaltos. Não é desculpa, mas o entrosamento nunca é o mesmo. Eu não gosto de individualizar A, B ou C, entendeu? Se jogou bem, se jogou mal. É aqui um todo. Quando a gente ganha, ganha todo mundo. Quando a equipe não vai bem, basicamente como aconteceu hoje, a equipe não está de bem todo mundo. Então, a gente sempre treina para melhorar, para buscar as vitórias, buscar os resultados. Nem sempre é possível, né? Agora, o Clube Gaúcho volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Bom, ficou no 1x1, mas teve o fim da novela? Ou será que novos capítulos veio por aí? Porque sempre tem assunto dele. Luiz Soares falou, né, Rafa? A primeira temporada da série. Em janeiro teremos mais repercussões, Rafa. Mas, no final de semana, foi bem agitado para o Grêmio. A gente teve a questão do jogo também. A gente vai ver agora uma fala do Soares, porque no sábado, antes do Grêmio viajar para a Goiânia, ele, junto com o doutor Antônio Brum, falaram, né? Explicaram a situação toda envolvendo o Soares. Para a gente adiantar, né, Rafa? Eles acordaram que o contrato vai ser encerrado no final do ano. Isso está em papel já. Mas a gente vai ouvir o Soares falando por que vai acabar deixando o Grêmio antes do previsto. Não, o tema vem por o desgaste que tenho de la rodilla. Uma lesão crônica que todo mundo sabe e que eu não a escondo para nada. Ao contrário, o clube já sabia de cá antes de chegar. E o ritmo muito alto que tem o futebol brasileiro, né? A intensidade. Eu conversei com eles e eles me ofereciam de parar um mês, um mês e meio. Eu não posso parar um mês. Eu, se me comprometo, me comprometo a jogar e a treinar, porque senão eu sinto como que eu estou mentindo ao clube. E essa honestidade tem que estar por minha parte. O de parar, recuperar. Agora estive 15 dias sem jogar e me fez muito bem. O dolor vai diminuindo e, claro, e isso depois de buscar para poder parar, não sei se vou seguir, não sei se vou jogar. Eu sei que baixar a intensidade é seguro, isso é seguro. Traduzindo. Rafael Rezende, e aí? Como é que fica a situação do clube? Ah, ele tinha um problema no joelho, né? Falou um pouco sobre o seu problema no joelho, que é verdade. Consultou com alguns médicos, inclusive com o pessoal do clube. E ofereciam para parar alguns meses. Ele não queria, ele quer continuar mantendo, porque em respeito ao clube, entende que não pode parar um, dois meses para tratar uma coisa que é crônica. E também ali, né, Rafa, o final ali, né? Não sei o que vai ser daqui para frente. Se vou parar mesmo, se vou me aposentar ou se vou ir para outro lugar com menos intensidade. A tendência, Rafa, a gente sabe, né? O futebol não é uma coisa muito bonita, a gente pode dizer assim. A tendência é que o Soares vá, sim, para o Inter Miami no começo do ano que vem, né? Deve acertar para jogar lá junto com o Lionel Messi nos Estados Unidos, mas isso a gente só vai ficar sabendo em janeiro. Por hora, a novela finalmente acabou, né, Rafa? O Grêmio conseguiu fazer um acordo com o Soares, o Soares fez um acordo com o Grêmio, que vai permanecer até dezembro, vai jogar todas as que conseguir, né, Rafa? Ele até falou que está há poucos dias sem jogar, não está sentindo nada. Pode agora jogar, jogou, na verdade, contra o Goiás e pode voltar a sentir que tem que ficar de fora por alguns jogos. O joelho é complicado, mas enfim, né? Legal que chegaram no consenso ali, até para acabar com o burburinho, com o boataria, aquela coisa toda que a gente vinha falando aqui, comentando. Só que assim, enfim, futuro de Soares é esse. É preciso dizer, Rafa, antes da gente avançar, falar sobre o Lua, que o Soares estremeceu a sua relação com a torcida, né? Mesmo tendo acertado aí a saída para o final do ano, tem uma parte da torcida que não está tão confiante no Soares como já esteve outrora, né? Não está, ah, o Soares quer sair, está forçando uma saída, agora forçou um acordo, então o pessoal não está muito contente com ele como esteve no começo todo. O que eu gostei é que o Rafael me substituiu semana passada, ele usou outrora, agora ele está viciado no outrora, né? O cara é outro nível aqui para a gente. Ontem, antes do jogo do Grêmio, o Rezende, o Grêmio anunciou o Luan, a volta do Luan. Então, quer dizer, Luizito saindo até o final do ano, mas tem o Luan chegando. Como é que foi aí essa conversa com o Renato? O que ele falou aí? Isso, a gente vai ouvir, Rafa, porque o Luan conversou. O Luan vai ser apresentado amanhã, tá? No mesmo dia do jogo do Inter pela Libertadores, a gente vai repercutir na quarta-feira, vai ser no final da tarde, a coletiva do Luan. Mas a gente vai ouvir aí o Luan falando sobre... Ele contatou o Renato, o Renato ligou para ele, o Renato achou que não era o Luan de verdade, ele contou um pouquinho dos bastidores aí dessa conversa. Vamos ouvir o Luan, que foi apresentado oficialmente, vai vestir a sete. Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele, aí ele me ligou, me retornou, me ligando. Estava meio desconfiado, se era eu mesmo. E aí a gente, no primeiro momento, a gente trocou uma ideia, ele passou que gostaria muito que eu viesse, pela relação que a gente tem, né? E aí ele disse que ia conversar com a diretoria, com todos ali. E depois, domingo passado, ele voltou a me ligar, e aí já disse que por ele, já tinha conversado com todos, e que estava tudo certo. Tá, então, o Luan chegou, e agora é o seguinte, teve outro reforço também no tricolor, né? Para a gente comentar aqui, Rafa. Isso, ontem ali, logo depois do Luan ter sido oficializado, o Luan ter sido postado nas redes sociais, o Grêmio anunciou o... Desculpa se eu errar a pronúncia do nome dele, o Bessosi, Bessosi. O jogador argentino, que tem aí um futuro brilhante, a gente pode dizer assim, tem apenas 20 anos, é um jovem promissor, Rafa. Não posso falar muito sobre o futebol dele, porque não acompanho o futebol da Argentina, estamos de perto, assim, para dizer como é que ele estava atuando aí nos últimos... Bessosi. ...dos jogos. A Suelen é especialista em futebol argentino e sabe o nome dele. Mas tranquilo. O Milton foi muito que soltou aqui. Mas a gente pode até tentar investigar essa semana, falar um pouco mais sobre o Lucas, de repente, é uma ideia, hein? Isso, porque é um jogador, de certa forma, desconhecido, mas tem passagem pela seleção da Argentina. Então, é um jogador que o Grêmio está apostando e pode ser que dê certo, né, Rafa? Os analistas de mercado entendem que sim, foi uma boa contratação, apesar de ser uma aposta aí do Grêmio. Tá. Agora falamos, assuntos de Grêmio todos encerrados, só que assim, ô, Rafa, o Inter conseguiu ser pior que o Grêmio, né, no final de semana. Deu derrota para o Colorado também. Conta aí. Tinha tudo para ser um sábado feliz para a torcida, né, Rafa? Estádio lotado, tempo bom, mas não deu muito certo. A gente até fez um bom primeiro tempo, mas acabou levando a virada. Teve um jogador expulso, a gente vai conferir mais na reportagem. Sábado de sol, tempo ameno e mais de 30 mil torcedores apoiando. Os indícios levavam para uma tarde tranquila para o lado colorado. E o primeiro tempo animou a torcida. O Inter pressionou o Cuiabá, criou chances, marcou alto e fez um golaço. Bustos, aos 11 minutos, abriu o placar. Depois do gol, o Inter continuou pressionando e teve boas chances, mas não conseguiu ampliar o marcador. No final da primeira etapa, foi castigado mais uma vez com uma falha na bola aérea. No segundo tempo, o time de Cudê não conseguiu repetir a boa atuação dos primeiros 45 minutos. E além disso, Gabriel Mercado foi expulso logo aos 11 minutos, deixando o Inter com um homem a menos. acho que poderíamos ter um placar muito mais amplio. Não é uma excusa, mas às vezes no futebol, quando os times vêm com uma dinâmica negativa, não é certo? O único chute ao gol foi gol. Nós tomamos o gol praticamente finalizando a primeira metade, mas fizemos um grande primeiro tempo. se bem não geramos tanto do início no segundo, sim que continuamos dominando o jogo e até a expulsão, a expulsão troca tudo. E, bom, assim tudo, tínhamos a vontade de querer ganhar. Intentamos ir a... continuar, mais além da dificuldade, de continuar querendo ir a buscar o jogo. E, bom, a realidade é que temos que manter muito mais tempo do que fizemos na primeira metade. Técnico argentino até tentou colocar o Inter mais ofensivo para tentar vencer com 10 em campo, mas a tentativa deixou o Colorado mais aberto e, aos 43 minutos da segunda etapa, Deverson virou o jogo e decretou a vitória do time visitante. Um gol com dedicatória apaixonada e também críticas à imprensa. Torce contra o Cuiabá. Enquanto vocês torcem contra, a gente vai crescendo com humildade, pé no chão, muito trabalho, porque falar até para pagar e fala. É ter humildade, pé no chão, trabalho com o Cuiabá. Cada dia que passa está crescendo, trabalhando, se dedicando, se empenhando, respeitando os adversários, respeitando o voto das pessoas que votam contra, mas Deus é maravilhoso, eu tenho a agradecer a Deus e hoje eu estou completando 3 anos, 3 anos com a minha esposa. É para você, meu amor, para você esse gol, essa vitória, eu te amo muito. O que seria do Deus se não fosse Deus e Deus colocasse você na minha vida? Te amo. Agora o Inter muda totalmente o foco e só pensa na Libertadores. Nesta terça, o Colorado encara o River Plate no Monumental de Nunes na primeira parte da decisão das oitavas de final. O menino maluquinho lá mandou recado, né? Então, é isso aí. Pois é, ele sempre comemora, dá uma brincada, depois ele desculpa para a torcida adversária, né, Rafa? Então, o Davidson tem, é uma coisa a parte que o Cuiabá tem lá e está muito bem na temporada, inclusive, fazendo bastante gol no campeonato. brasileiro. Ele não está muito bem, sei lá, o Inter trouxe o Valencia, mas está faltando ainda, né, Valências para aquele marco. O que está rolando aí? Mais um jogo que ele passou em branco, né, Rafa? O jogo que a gente está mostrando em algumas imagens é o jogo do Bragantino que o Valencia fez a sua melhor partida com a camisa do Inter, mesmo assim, não fez gols. E ontem contra o Cuiabá, ontem não, desculpa, no sábado contra o Cuiabá, o Valencia não foi bem de novo, ele está um pouquinho desgastado fisicamente, a gente percebe que ele não está conseguindo chegar em todos os lances, mas contra o Cuiabá, ele praticamente não jogou, não chutou nem uma bola ao gol. Claro, ele dá uma movimentação diferente, né, é um jogador que tem mais qualidade, a gente pode dizer assim, mas não conseguiu, pelo menos, fazer um gol, ele está um pouco azarado, a gente pode dizer assim, algumas bolas que o Alopatrico tentava colocar a bola no lançamento para ele, a bola acabava não chegando, então o Valencia segue sem marcar gols aí, vai jogar amanhã contra o River, que a torcida que ele marca é amanhã, então vamos ver se o Valencia vai conseguir marcar um gol. E amanhã tem mais um jogo aí para o Colorado, expectativa, né, Rafa? Isso, amanhã é o jogo da temporada para o Inter, o primeiro deles, depois vai ter a volta no estádio Beira Rio, o Inter joga contra o River Plate, nove horas da noite no Monumental de Nunes, e não precisa vencer, a expectativa é voltar vivo da Argentina, o River Plate é favorito para essa partida, se o Inter voltar de lá com um empate, talvez até com um a zero, contra, com um gol de diferença apenas, o Inter já estaria satisfeito, a gente pode dizer assim, para tentar a classificação dentro de casa, dentro do Beira Rio. Bom, seguinte, uma hora e cinquenta e dois minutos, seguinte, vamos encerrar o esporte por hoje, só para a gente comentar, né, Rafa? Importante a gente dizer que, falando lá do Mundial Feminino, vamos lá para a Austrália, Nova Zelândia, só para a gente frisar aqui, tu acompanhou o jogo, sabe? É, o Brasil acabou derrotado 2x1, para a França, jogo cedo, bem cedinho, o Brasil acabou derrotado para a França, né, Rafa? Não se complicou no grupo, porque ainda é favorito no jogo de quarta, favoritas, as meninas são favoritas no jogo de quarta-feira contra a Jamaica, mas tem tudo isso, né, uma derrota que não se esperava, talvez um empate contra a França seria mais legal, mas tecnicamente a França foi bem melhor que a seleção brasileira, né, Rafa? E aí quarta-feira a gente tem mais jogo das gurias aí, vamos continuar na torcida, né? Acho que as meninas vencem a Jamaica, né, a Jamaica até foi bem contra a França também, mas acho que elas vencem, se classificam aí, conseguem avançar e as oitavas de final é um campeonato totalmente diferente, né, a Copa do Mundo a gente sabe que fase de grupo muitas equipes, muitas seleções fortes tropeçam, quando vai para as fases finais, as oitavas, as quartas, as seleções melhoram, os países melhoram e aí conseguem talvez até ser campeãs, as meninas podem ser campeãs se conseguirem avançar na Copa do Mundo Feminino. Então tá, fechamos de esporte aí, fechamos por hoje, valeu Rafa, obrigado, até amanhã, até amanhã, deixa o Duny Boy, atira o Rafa Rezende aí, tchau Rafa, aniversário do dia aí, tchau.